Música Boa noite! No jornal Psicologias de hoje falaremos sobre o tema da psicologia hospitalar, é isso mesmo! Em nossa reportagem, as repórteres Nádia e Elaine fizeram um grande trabalho reunindo e absorvendo informações para criar essa grande reportagem que vocês verão logo logo. Na reportagem foi convidada a aluna de psicologia Elaine Rodrigues Azevedo, que está desenvolvendo um ótimo trabalho no estágio em psicologia hospitalar. Vocês, caros telespectadores, verão imagens e informações a respeito do tema, contribuindo assim para a formação acadêmica e profissional de cada um que está nos assistindo neste momento. Espero que gostem e fiquem com a reportagem. Psicologia hospitalar é um ramo da psicologia da saúde ainda inexistente em vários países, mas cada vez mais difundida no Brasil, estando incluída no currículo das principais universidades. Em alguns países, o termo psicologia hospitalar é considerado inadequado, porque pertence à lógica que toma como referência o local para determinar as áreas de atuação, e não prioritariamente as atividades desenvolvidas. Por isso, esse termo é pouco citado e pouco usado em publicações científicas de outros países. Entretanto, a psicologia hospitalar é de grande importância na vida de cada um dos que frequentam os hospitais, sejam eles os médicos ou os próprios pacientes, todos necessitam de uma ajuda e de um amparo e de uma pessoa que esteja ali para escutar todos os seus problemas que vivem no cotidiano. Enfrentar o processo de adoecimento em qualquer fase de sua vida é um grande choque que coloca uma enorme pedra em nosso caminho pela vida, provocando diversas mudanças ao seu redor, como a mudança do conforto de seu lar às acomodações de hospitais, transformações de rotina entre seus hábitos e tarefas diárias, entre outros fatores. Pode ser difícil manter a sessão frente a todas essas adaptações inusitadas, que parecem invadir sua própria mente. Com o medo de virar apenas um número de prontuário em um grande hospital, muitos pacientes acabam enfrentando uma enorme tempestade emocional e psicológica rumo ao controle de seus sentimentos, na tentativa de tomar as rédeas de sua própria vida outra vez. Entre esses momentos de delicada dificuldade, entra em jogo a psicologia hospitalar, pronta para defender o paciente em qualquer nível ou tipo de enfermidade, para garantir sua saúde, conforto e bem-estar no dia a dia do hospital. Cada médico, funcionário, estagiário ou enfermeiro do hospital colabora com suas forças para que o estabelecimento funcione corretamente. Para tal, torna-se necessária uma ajuda de psicólogos, para que consigam trabalhar sem problemas excessivos em suas cabeças. Para entender um pouco mais sobre o assunto, convidamos Elaine para uma entrevista. Confira. Estamos aqui com a presença ilustre de Elaine Rodrigues Azevedo, que é uma estudante de psicologia e está nos seus últimos períodos, não é mesmo, Elaine? E a gente convidou a Elaine para dar um pouquinho da palavra dela aqui hoje, para falar um pouco sobre a psicologia hospitalar. Bom dia, Elaine. E para começar a nossa entrevista, eu gostaria de perguntar como que você vê a experiência do psicólogo dentro do hospital, já que a gente vê que tanto os médicos quanto os pacientes precisam dessa ajuda psicológica? Bom dia, David. Então, eu estou no meu nono período do curso de psicologia, e nesse nono período estou fazendo o estágio hospitalar. E tem sido muito gratificante esse estágio, no atendimento aos pacientes, no atendimento aos familiares, e também o atendimento à equipe, aos funcionários dentro da psicologia hospitalar, com o qual nós podemos fazer esse atendimento. A psicologia hospitalar, ela vem de encontro à necessidade de cada um a serem atendidos. E o que se preza mais é a questão do acolhimento. A primeira coisa que tem que ser feita é o acolhimento. A essa pessoa que a gente vai ser atendido. Dentro de um ambiente hospitalar, geralmente as pessoas que ali estão, elas estão envolvidas através da doença que elas estão lá, e assim, há uma ambiguidade. Há um medo, né? O lado da morte, e há uma expectativa, ao lado da questão da cura, da solução, da busca de um determinado diagnóstico, uma patologia. Então, assim, é ambíguo. A vida e a morte dentro do ambiente hospitalar. Então, por isso que esse acolhimento é tão importante, para que cada indivíduo, né? São atendidos dentro da sua singularidade. Cada paciente, cada familiar, cada funcionário, é de um jeito único e exclusivo. E a primeira coisa, então, é essa questão do acolhimento. Muitas vezes, a gente mais escuta do que fala. Então, daí vem o aprendizado, né? Esse acolhimento está aí, nessa questão de conseguir acolher essa pessoa, esse indivíduo, para que possa acontecer realmente esse acolhimento. E, Anaí, como você já está nesse estágio há alguns meses, você tem alguma dica para os telespectadores, a maioria psicólogos, que desejam seguir essa área de psicologia que está lá? Alguma dica, não sei, um preparo mental, talvez, que não sei se precisa? Acho que sim. Você tem alguma dica para os nossos telespectadores? Todo aluno de psicologia, independente de qual perigo que ele está, ele é sempre convidado a fazer terapia. Porque, como que nós vamos lidar com o outro, sendo que nós não conseguimos lidar nem mesmo com os nossos sentimentos, com os nossos comportamentos, com a questão de como nós somos, né? E dentro do ambiente hospitalar, isso é muito necessário também. Procurar sempre um psicólogo, para que possa, te amparar nos momentos de necessidade aí. Então, assim, a minha dica é, é claro que, primeiramente, você precisa ter um pouco de empatia com essa questão do dolente, né? Porque não é um cenário lindo de se ver, muito pelo contrário, a vulnerabilidade de cada ser está exposto, né? Ao seu ver ali, à medida que você vai visitando cada leito, essa questão é muito presente e isso causa um impacto muito grande. Porque quem de nós que ainda não passou por uma situação de doença na família, às vezes um pai, uma mãe, um avô, um tio, e ali nós estamos expostos realmente, né? Então, é preciso, primeiramente, ter um pouco de manejo com essa situação da doença, né? Porque você ver o sofrimento da pessoa na sua frente ali é algo complicado, né? Em muitos momentos, você vai lidar com a questão da morte. Então, você vai estar ali apoiando, né? Acolhendo aquele momento de dificuldade. E muitos outros também, que a pessoa vai estar ali no momento que ela está se tratando, ela está procurando uma melhora, uma qualidade de vida melhor, mesmo ela tendo uma doença. Então, é se preparar para isso, né? E a terapia é um primeiro passo para que tudo isso aconteça. E vale muito a pena, é muito gratificante, né? Quando você ouve do seu paciente, você ouve de um familiar, né? Que bom, né? Que você está aqui como profissional para poder me ouvir, para poder me acolher. Então, é muito gratificante. Então, é isso aí. Agradeço, Elayne, de coração a sua presença aqui. Suas palavras, tenho certeza que irão incentivar muitos dos nossos telespectadores, alunos do curso de Psicologia do UNES, em especial primeiros e segundos períodos, quem sabe, no final do seu curso, se lhe nessa área de Psicologia do Hospitalar. Então, mais uma vez, agradeço. Obrigado pela participação, pelo preparo, pela partilha de suas experiências. Mas, é isso aí. Ficamos por aqui e voltamos ao jornal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da reportagem. Eu, particularmente, adorei fazer a entrevista com a irmã, uma pessoa de um carisma incrível. Laíne e Nádia, obrigado por recolherem essas informações tão importantes. Voltamos semana que vem falando sobre Freud, o tutor e o mestre da psicanálise. Espero vocês lá. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho